Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Gente, então, sobre aquele caso ainda lá do pagodeiro, do grupo Molejo, Anderson, e do MC Milon, que 11 de dezembro que foi o que aconteceu, né? Bom, na verdade, o Milon denunciou o Anderson do grupo Molejo por violência sexual. Então, o denunciante, que é o MC Milon, disse na polícia que antes ele era virgem. Bom, eu comentei esse caso aqui, vou deixar o link aí, né? Porque depois desse embrólio todo, o Anderson participou de uma live no Instagram e foi muito escroto, muito homofóbico, com deboche, com comentários baixíssimos. Sobre o caso, né? Vocês vão ver aí no vídeo, foi realmente complicado. Só que agora, áudios e prints de uma conversa que supostamente teria partido do MC Milon já mostraria, se forem autênticos, se forem dele mesmo, né? Se tiverem partido dele mesmo, que o MC não era virgem. Ó. Bom, essas mensagens estariam em poder da polícia, né? Eles estão investigando o caso. E as mensagens, elas foram divulgadas pelo jornalista Beto Cascardo. Eu acho que foi esse mesmo da live. É o mesmo da live lá que o Anderson participou. Essas mensagens foram atribuídas a ele, como eu já falei, como ao Milon, né? E falam sobre, abertamente, explicitamente, né? Sobre sexo com outros homens. As conversas seriam de um mês antes do alegado estupro. Bom, numa das mensagens transcritas, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Diz assim. Ih, dei horrores ontem no hotel. Só guindaste pra me tirar de cima. Foi muito bom e eu fico até nervosa. Meu Deus, delícia. Hoje tem de novo, amanhã também e depois de amanhã também. Teria dito, Milon, um dos áudios. São vários prints, né? Também. E num deles, o cantor insinuou que namorava um pagodeiro famoso já há algum tempo. E aí tem uma pessoa que pergunta, né? Quem seria esse pagodeiro? Por que o relacionamento não é assumido? E aí o Anderson, o Anderson, desculpa, o MC Milon, supostamente, né? Porque ainda não tem provas de que foram atribuídas a ele, diz o seguinte. A gente não assume porque escondidinho é mais gostoso. Assim que é bom. Tudo no sigilo. Bom, quando na denúncia do estupro, o MC Milon havia dito assim. Só quero que ele vá pra cadeia, eu quero mostrar meu caráter e minha dignidade. Irei a dois proctologistas para ter dois laudos que comprovam que eu era virgem. Como é que vai comprovar isso, gente? Que loucura. Aí ele completa. A máscara dele vai cair. Nunca senti atração por ele. Bom, né? Se foi realmente estupro, realmente não teria que ter. Então, assim, gente, tudo indica que essa conversa foi dele mesmo, assim. Ainda vai haver lá uma perícia, talvez, pra saber se é dele mesmo. Mas é óbvio que é, né? Se é lá dele. Então, assim, eu fiquei muito puto com a live que o Anderson participou. Da maneira como ele se expressou. Da maneira como ele tratou, sabe? O caso, o acontecido, a forma debochada, escrota, baixa com que ele tratou tudo. Fiquei realmente puto. E continuo. Acho horrível o que ele fez. Acho que não tinha necessidade de ser tão baixo, né? Pra se defender. E agora, olhando aqui, eu já meio que desconfiava que esse garoto também não era lá muito correto. E agora fica provado, né, gente? A verdade é essa, sabe? Eu duvido muito que tenha realmente havido algum estupro. Pra mim, isso é assim, sabe? Eles tinham lá um envolvimento. De repente, o Anderson não quis. Tô supondo, hein, gente? Que o Anderson não quis assumir o namoro. E aí o menino resolveu fazer isso. Mas, assim... É tudo muito baixo, né? É tudo muito escroto. A verdade é essa. É tudo muito nojento, sabe? Se realmente não houve estupro e tem... Assim... Tudo leva a crer que não houve mesmo? É muito baixo, sabe? Acusar alguém de estupro quando não houve. Usar uma coisa tão grave, não é? Pra atingir um outro, pra atingir sei lá com qual objetivo. Então, assim... Eu sinceramente espero que depois que passar isso tudo, depois que tudo ficar comprovado, depois que tudo ser resolvido, depois que ficar tudo resolvido, eu prefiro até que eles se reconciliem. Porque, pelo jeito, os dois se merecem. Sabe? Porque é uma declaração mais absurda e mais escrota que a outra. Porque depois dessa live, né, do vídeo que eu postei, teve outras declarações do Anderson, sabe? De uma maneira muito escrota, né? Muito baixa mesmo. Baixo nível, assim, total. E desse menino também, algumas declarações idiotas, bobas, sabe? Que iria casar a virgem de vestido de... Uma cafonice, sabe? Aliás, esteticamente, cafonas, né? Principalmente o MC Milo. Umas maquiagens muito cafonas. Sabe? Uma sobrancelha horrorosa, cafoníssima. Umas roupas muito bregas. Uma postura muito cafona. Tudo muito cafona. Tudo muito baixo nível. Sabe? Ai, olha, sinceramente, que coisa ridícula, que coisa horrível. Espero que a justiça seja firme. Porque os dois merecem ser punidos. Um se tiver mentindo, né? Se não tiver acontecido nada de estupro. E o outro, se tiver tido estupro, que seja punido também. E se não tiver se comprovado estupro, que os dois sejam punidos pela baixaria, sabe? Pela forma baixa como trataram tudo, pela forma homofóbica como o Anderson, inclusive, tratou. Então, assim, muito ridículo, muito baixo nível, que pobreza de espírito desse povo. Morrou. Bom, gente, era isso. Eu vejo muita gente fazer piadas e mais piadas e mais piadas. No começo eu achava que não deveriam fazer. Mas, sinceramente, é pra virar piada mesmo. Porque eles próprios estão fazendo a coisa virar piada. Então, fazer o quê, né? Agora sim, aquele reforcinho que eu vou pedir pra vocês. De se inscreverem no canal, se estiverem gostando dos vídeos. Deixar o seu joinha aí, né? Comentarem bastante, né? E compartilharem o vídeo. É isso. Tá bom, gente? Amanhã tem vídeo novo. Porque aqui todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem uma novidade. Tá bom? Era isso. Então, até amanhã.